Tá, a gente vai jogar então com a Donzela da Lotus Negra Com a facção da Maldição de Nonshang É, eu nem sabia, mas tem outro mod que adiciona essa outra senhora lendária Mas como eu não sabia da existência dela, eu não coloquei ela na votação Então fica pra uma campanha futura, embora ela pareça ser bem legal também Mas hoje a gente vai jogar com essa daqui É, se a gente já mudar aqui as coisas, acho que tá tudo certo Antes de eu olhar a historinha dela Não a senhora da vitória longa, dificuldade pode ser de 75 Cronometro de 15 turnos antes, tá bom Pagem de turnos... 90, 100 Invasões que eu quero A votação acabou Pode ser... deixa eu ver... eu vou tirar só a ascensão vampírica A dos Anulis do Costa eu achei muito ruim Embora seria legal, talvez saia no X1 com os outros vampiros Eu vou deixar É o fim da floresta? Eu vou deixar, vai O que vier a gente aceita Só os Anulis do Costa eu achei meme E espero que dessa vez eu ative certinho, né? Eu vou marcar pra vir Cristo Supremo Que aí em teoria vai vir todos esses aqui, né? Pra gente brincar E eles vão brigar entre si, inclusive, que é muito bom É... tá... Ok... Espero que não zoe nada disso aqui Sempre tem medo de trocar aqui pra zoar a configuração Acreditado ser uma... de alguma vila sem nome Essa garota ou sacerdote foi sacrificada por conter energias negativas de Yin O que permaneceu dela é nada além de uma casca Que agora se tornou um ídolo maculado Da qual a resistência corrompe todo o solo de Nong Shang A gente vai começar lá em Nong Shang Em Katai, praticamente Universo A Donzela da Lotus Negra A Donzela da Lotus Negra e suas origens é cheia de superstições por gerações do folclore catayano Alguns dizem que essa garota não tem mais que 15 verões É... tendo sido tomada por um homem sagrado que ofereceu É... peraí... É... tem que... Tendo sido tomada por um homem sagrado e oferecida a um dos templos de água de Nong Shang Do qual ela foi batizada Uma tentativa de conter todos os poderes malevolentes que torturavam a terra Múltiplos selos foram colocados no sacrifício Com o golpe de uma adaga, a Donzela foi colocada para descanso E com o tempo, ela... encontrou a paz em Nong Shang No entanto, logo seus poderes da escuridão se provaram muito maiores do que aquela casca escolhida E é dito que ela começou a macular a terra e vazar essa energia para as águas e a terra por si só É... a Donzela e sua casca sem vida permaneceram como uma marionete do terrível mal que agora anda por Nong Shang Marchando com uma forma de vida... como é que é o contrário de sagrada? Amaldiçoada E uma criatura corruptora que traz morte aonde quer que ela ande É... histórias antigas se referem a ela como uma... Se referem a essa entidade simplesmente como Rei Lianhua Depois dessa mesma maldição ter sido carregada e espalhada através de Nong Shang e através de Katai Curiosamente, o culto que eventualmente foi formado por indivíduos que acreditavam ter encontrado uma certa paz É... nessa destruição trazida por essa Donzela amaldiçoada Tais cultos acreditaram ter sido construídos nesse próprio templo Agora há muito tempo uma ruína abandonada É... abaixo de um lago... como é que é? Murky Turvo Um lago turvo, como você vai ver o fundo, né? É... onde originalmente a Donzela foi sacrificada nele Os vampiros de Jade Há muito tempo atrás a Rainha Neferata roubou os segredos da vida eterna de Nagashi O lixinho que ela criou... é... foi... Tinha alguma falha, conferindo a imortalidade, mas através de um grande custo E assim os vampiros foram criados E eles foram uma praga na terra desde então No extremo leste, uma particularmente enigmática dessas linhagens de sangue Emergiu através dos vampiros de Jade Tendo um apetite por almas através de sangue Esses vampiros do leste permaneceram há muito tempo escondidos do público E de sua consciência Aterrorizando a sociedade catayana através de sustos e outros bichos papões Que estão enraizados dentro das crenças catayanas de superstições Os gargões de Catai estão há muito tempo alerta sobre essa ameaça dos mortos-vivos Mas os catayanos adoram a pós-vida E a sua adoração pela pós-vida Pode também ser problemática em combater a... A escória desviva Quando a reverência e o medo podem ser intervidos Ok, uff Aqui foi coisa pra ler, hein? A gente vai começar com Fantasmas Selvagens Os retornados As bruxas nojentas, terríveis, bor... Acho que é nojentos, né? Os gianches Nosso efeito de facção Relação diplomática de menos 50 com o grande Catai Controle mais 4 para toda facção Mais 9 de defesa corpo a corpo para os chanters Que eu acho que eu não tenho nenhum ainda Efeito do senhor Reposição de baixa de menos 15% para os inimigos na região local que ela tiver Mais 5 de corpo vampírica na província local que ela tiver E liderança do inimigo Menos 4 para exército inimigo na província local Tá, aqui tá tudo certo, né? Só checando de novo Frequência mínima, certo Ok Então é isso, bora Beleza Tá Tá, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Que eu não li Condições de vitória Mantenha com a cura de 10 províncias Diretamente por meio de vassalos roleados militares É basicamente Catai Destruir os espíritos de Shanlin Que é o selva da floresta que fica aqui para o sul E erguer a construção do pagode da escuridão aqui Pagode? Mas imagina o pagode da escuridão O pagode por si só já é embaçado Pagode da escuridão então Eu comecei com uma consagrada aqui, mano Aparentemente é uma maga Essa belezinha aqui Deve ser uma das cultistas que adoram essa galera, né? Acho que ela não seria um morto-vivo Embora... Ela não tenha tributo de morto-vivo Então é uma das cultistas mesmo Deixa eu ver o tipo de unidade que eu tenho aqui Se eu já consegui ver todas Porque como eu falei Eu vou aprender a jogar essa facção junto com vocês Esse paninho na frente do rosto é muito macabro Então, mano É daqui o que eu consigo ver por enquanto Zumbis Normal Chanters Que são cultistas Aí outros cultistas aqui Revenants Que também não são mortos-vivos Ah não, é assim Os dois são mortos-vivos A gente vê por causa desse ícone aqui, ó Tá Então essa construção aqui é mortos-vivos Essa daqui Também é morto-vivo Fantasminhas camaradas Morcego normal Bruxas Moguai, não sei o que é isso Yauguai, também não sei o que é isso Vou ter que pegar um povoado maior Pra ver se tem coisa diferente As construções De senhor de exército O que a gente vai ter aqui? Só pra galera saber o que vai mandar pra nome aí A gente tem uma... Patrona Dos... Do sangue de Jade Que é tipo uma maga, imagina E o mestre do sangue de Jade Que é um... Um... Um cara fantasma aqui Ele tem o lord de vampiros E a lord da... Da própria facção aqui Ok Então você por hora Entra aqui O mestre do sangue O mestre do sangue O mestre do sangue Já subi com um level up aqui do nada Acabou de começar a campanha E já ganhei um level Os mortos inquietos O placar de um senhor da necromancia Não sofrem exaustão E podem caminhar por quilômetros a fio Alcança de movimento em campanha Mais 5% Ela tem barreiro Que é muito bom Vou pegar mais fantasminhas camaradas Com esse cara aqui também Só pra gente começar bem já Primeira batalha de praxe A gente luta né Pra ter uma noção de como são as tropas A gente começou a campanha já Com 3 habilidades de exército A gente vai ver o que cada uma delas faz Quando a gente chegar na batalha melhor Mas começar com 3 habilidades de exército Já é sinistro E tio boa tarde Tá deixa eu Deixa eu ver nessas tropas aqui né Deixa eu organizar que eu já mostro pra vocês Assim como o Catar a gente tem que se preocupar com a harmonia Quando a gente estiver brigando com esse daqui E esses carinha aqui O que que é isso aqui? Encantações É... Eu sempre esqueço Eu troco 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 É... Tá Ela dá uma cura por segundo Velocidade Ele deve ser mais estreita Tudo ali é a desenvolta E isso aqui é pra sempre Então você tem que deixar ela perto das tropas Esses caras aqui é tipo suporte Se eu puder evitar Eu não tenho que deixar eles lutando Pra desbufar a galera Beleza Você Também tem a mesma coisa Só que você tem esse bagulho aqui Que invoca fantasmas Ok Você O que que você tem aqui? Tem muita coisa velho Você tem a fome eterna Que se você estiver fora de alcance de inimigo Você toma dano por segundo Exorcizar Que é quando sua liderança está baixa Você começa a derreter e ganha um monte de penalidade Tá? E banido você explode Basicamente Tem frenesia Fome eterna 2 que dá uma cura Quando ele está em corpo a corpo Então se a gente estiver longe de corpo a corpo A gente pega Toma dano E se a gente estiver brigando A gente se cura Induzindo até cardíaco Esse aqui Se a gente estiver em corpo a corpo A liderança do cara está baixa Ele é uma unidade viva Ele toma dano por segundo ali Altíssimo Tá Você tem o que de mais aí Quando a liderança está vacilante ao pior Você Dá um debuff nos aliados Por 8 segundos Para depois Por 6 segundos aumentar a liderança deles mais 30 Esse debuff é complicado velho E aparentemente é passivo é isso? Não estou vendo a habilidade aqui Enfim O morceguinho vocês já conhecem Vamos ver as tropas Então aqui temos os Zumbis Não, zumbi não É zumbi mesmo Só que são zumbis de Katai Então tem os chapéuzinho de Katai A pegada de Katai Tudo bonitinho Os retornados Também Acho que é o equivalente a um guerreiro esqueleto Dessa galera aqui Eles tem hilo O que é bem estranho Fantasminhas selvagens Tá Ok Nossa esse aqui não tem nem cabeça Só esse aqui O deck que mais tem Acho que esse aqui é igual Só um monte que é lanceiro Nossos cantadores Esses maluquinhos aqui São os cultistas né Que veneram aí a A entidade Eu esqueci o nome lá Os encantadores com a lanterna da oculta aqui Essa coisa bizarra Os meus Janshi Esse aqui é mais Mais apegado que eu imagino Os espíritos com o Talisman na cara Esse aqui é sinistro Esse aqui eles tem a fome Então eles se curam brigando São fracos contra fogo E conseguem dar uma habilidade de cura aqui Para algum aliado aparentemente Se tiver em corpo a corpo A gente rouba a vida Para ganhar vida Tá Primeira batalha aí Primeira batalha Esse aqui são as bruxas Também levemente sinistro esse aqui tá Os fantasmas Eu esqueci o que é Revenous Deixa eu ver Esqueci o que é Revenous Ixi até abri uma arma que seria mais rápido procurando solar Revenous Tradução Deixa eu ver Voraz Então são os fantasmas vorazes E nossa heroína Que já deu pra ver lá na campanha Mas aqui está ela pessoalmente O modelo dela é muito legal E por último Nossa Senhora de facção Que é essa consagrada aqui O modelo dela eu acho sensacional Eu não lembro qual filme que é Que tem o... É um filme de terror Que tem o... Uma casa A casa é amaldiçoada Não sei o que As coisas E tem os... Tipo uns corpos Enterrados nas paredes da casa E aí o cara Para se livrar disso Ele faz uns... Todo um desenho na pele dele toda Para afastar os... Eu não lembro qual que é o nome do filme Mas enfim A pele dela me lembra esse filme Se alguém me lembrar o nome do filme Fala aí Mas o modelo dela é muito legal Não, não é do grito Metendo o Tarismã no mamilo direito Tem que proteger né mano Não é o grito Enfim, bora lá As habilidades de exército que a gente tem aqui É a penalidade de defesa do corpo a cor Velocidade Causa dano por segundo O alcance é o mapa todo A outra da penalidade de liderança E a última penalidade de armadura Só que não dá dano As duas primeiras dá dano e debuff E a última só debuff E invoca uma tropa A gente aumenta isso aqui de acordo com As águas de Nong Shang São alimentadas pela morte dos inimigos No campo de batalha Tá Então quanto mais a gente matar na batalha Mais chance de encher essa bagaça aí Imagina você Um plantador de arroz Mais chance de ver isso aqui vira pra cima de você Sinista Eu me mato com a enxada Muito louco Uma ona jogada Gostaria mais chance de enxada Vamos jogar uma cura aqui nesse maluco que ta tomando flechada. A galera aqui que é bem lenta hein. Os fantasmas é minha tropa menos valiosa, então nem se preocupo com eles. Eita porra, o que foi isso? Que isso cara? Tá de novo hein meu filho, eu não vi direito dessa vez. Beleza, não mudaram a animação de combate não. Então vamos usar esse daqui. Deixa eu ler a descrição da magia pra gente ver a parada aqui. Xujiao, o Taipinzang, eu sei o que é isso de Nung Shang, gentilmente colocou a garota... Ah, é o sacerdote lá né, que matou ela. Gentilmente colocou a garota nas águas turvas. Seu pé frágil quase tocando a superfície gelada. Ela irá limpar essa terra. Ah, cada habilidade é uma descrição da história dela, legal. O Taipinzang, o Taipinzang! Vou curar os amiguinhos aqui. É fantasma morrer, mano, faz parte. Corrupção é a salvação. Tá debuffo duro hein. . Tem o pé aí então, amigão. . E aí Essa aqui me deixa invocar esses caras aqui, quando chegam no level 3 Os monges pecadores Agora que a batalha acabou e o cara está tomando dano aqui Sakura pode jogar nesses fantasmas aqui Não dá pra pousar? Ah, tem que clicar no inimigo Caralho, velho, que susto, mano Nelly Okra rachou com o chat usando 4 reais e 50 centavos de ouro Boa tarde, meu nobre consagrado Que susto, filho da puta Tô brigando pelos 4,50 aí, mano Caralho, eu quase morri aqui, mano Vai demorar pra acostumar um pouquinho porque é muita skill pra lembrar de usar, mano O problema não é nem o valor, né, mano? É que todos não dão audição estourada, então qualquer um que vier é susto O fora é que eu não posso ficar perseguindo por muito tempo porque esses caras ficam derretendo, ó A questão é, eles param de derreter se eu deixar esses caras aqui perto? Os encantadores, segura a parada? Menos mal, porque... não, não adianta nada, na real Eles derretem loucamente Então qualquer batalha que eu tiver esses caras que... Que fica derretendo no combate Eu não posso ficar perseguindo por muito tempo porque eles vão morrer sozinhos Save Ah, e nem perdeu o fantasma, ele voltou Tá, a gente tem 3 opções aqui O banquete proibido Que a gente ganha reposição altíssimo, mano, 38% é muita coisa 12% de dano de arma para vampiros e unidades do outro mundo, Netherworld, né Mais 6% de reposição de baixas Ou a gente ganha liderança pros fantasmas e mais reserva de poderes e ventos de magia Ou a gente ganha tesouro, ataque corpo a corpo e acontece de movimento Eu vou pegar a reposição, mano Que aí todo mundo sai full, praticamente Uivando e gritando as criaturas do frio descendem sobre o banquete das carnes apodrecidas Nunca Aí fica um pouquinho difícil, porque ele vai querer me atacar O selo do espírito de Shiolan O necromancer recita os pergaminhos proibidos de um antigo ritual usado para aprisionar e prender espíritos vagantes em um corpo escolhido Assim escravizando a criatura na desmorte Que é a nossa habilidade de cura Aqui na verdade eu põe isso aqui, se eu tenho nem visto isso aqui, isso aqui é muito bom Mestre dos mortos Além de comandar os mortos, os necromantes são incapazes de treinar a energia das almas que se libertam de seus restos mortais Isso aqui vai ajudar bastante E aí se a gente ficar parado a gente consegue curar nossas tropas Aí convocar aqueles outros caras lá Estou até pensando em vir para sentar esse cara aqui primeiro Assim é impossível Não Antes de pegar a Nung Shang ali Esse cara aqui tem duas cidades Só que... sei lá né velho Como são os senhores do exército, é uma maga e o outro... é dois vampiros né, uma vampira feminina e outro vampiro masculino Vai nos vampiros Será que valeria mais a pena mano? Porque assim, eu tenho que matar 21 ali né Deixa eu ver uma passada de construção aqui que vai ajudar a gente Renda é uma boa Eu posso ficar vivendo de reanimar as coisas por enquanto, mas o crescimento me ajuda mais Monte apodrecido Uma massa de carne acumulada numa pilha Essa imagem horrenda é uma visão comum em tempos de guerra onde corpos dos mortos são normalmente coletados em quantias absurdas e algumas vezes por propósitos nefastos Crescimento mais 20 na província local e reposição de baixa de mais 4% para mortos vivos vampíricos na província Vamos lá então, ver qual é que é Evitar tomar um gank aqui Vou pegar mais um dos fantasmas, mais um espírito E vou lutar para tentar perder menos Por mim eles podiam até remover essa facção de mortos vivos dessa campanha aqui mano Deixa só a dela Infelizmente Warhammer não possibilita esse nível de realismo Mas o que eu quero é que o jogo tem uma cidade voando? Uma cidade voando, por exemplo Daí, num RPG sim O meu pai é meu pai Eu vou deixar você com eles aqui Já que você cura todo mundo mesmo Eles não tem arqueiro e já gastaram todos os pontos em barricada que parece, então não tem torre nenhuma, perfeito. Vou deixar só os carinhas aqui na retaguarda enquanto a galera brigando na frente. Os Jotados Vorazes vão ter que mandar pra cima, senão eles morrem. Vámonos! 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 Vou pegar uma galerinha para acompanhar. Envoltação do Tazmerha na frente. Uh! Reportar e tudo. Eu acho que é morcego e é legal Se você não está dando para eu mandar o nome de senhor, você já mandou hoje, é uma vez por dia Todo mundo está achando de mandar Está pegando a cor de todo mundo? Acho que não Se aproxima aí galera Primeiro debuff Essa briga aqui é equilibrada mano, de um lado os mortos lutando, do outro os mortos lutando E quem está ganhando está matando os mortos do outro que está morto Equilibrada no combate Esse aqui está no portal, mas ela está soltando Eu não consigo ver nada Mas a cura está tornando, olha a cura subindo aqui dentro desse carinha Eu não estou nem soltando skill, é só as passivas Essa é a meta de jogar mano Segundo debuff Deixa eu ler a história desse aqui também que eu não li Ritual de purificação conduzido por Nas águas sagradas de Nung-Shang Limparam os pecados Limparam os pecados Emergindo nas águas cristalinas Emergindo renascido e iluminado Então toma aí, iluminado aí Então toma aí, iluminado aí É só questão de tempo que eu passar aqui gente É legal aquela luta toda desengonçada mano É legal aquela luta toda desengonçada mano E por último A garota Vendada e com medo Ele lutou nas águas por gélidas Contra seus sentidos Enquanto o velho sacerdote Segurava ela firme no lugar De repente ela conseguia sentir A raiva e o desespero da terra Todos pressionados numa suprema escuridão E esse é o ultimo negócio Aqueles que vêm quando estão em equilíbrio Cara, é igual que tá hein Bônus de ataque corpo a corpo Defesa e liderança praticamente Vou chamar os peixes pesados pra brincar um pouquinho também vai Ai ele vai ficar lutando assim pra mim e levanta as ruas pra cá mano Os montes tem passiva? Ah deixa eu ver as dele Porque eu não cheguei a ver não Mas esse aqui é igual né De quando eles derreterem eles são inabaláveis Que pra mortovinha é muito bom Harmonia de batalha Eles tem recarregar habilidade, velocidade e liderança A data cardíaca é igual A do outro carinha lá Quagmar Pântano da Lotus Negra né Eles causam dano em 3 inimigos no alcance De 7 a 15 tirando a armadura E acho que é só deles estarem perto O tanto de debuff que os caras ganham Eu não sei como é que é isso aqui não Eles não tem habilidade então eu não sei Mas olha esse DPS A vida do cara ali Só com essas duas magias aqui Só com essas duas magias aqui Que ligou essa facção aqui E aí 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 as bruxas chegou para amassar todo mundo agora E aí E aí E aí Mais um monge, por que não? Pode ser você, amigo. Tá aqui... Nossa, o asfalto é legal também, amigo. Hum, eu prometi que vou pegar essa província depois e nem preciso de reposição, então vou só ocupar normal, amigo. Tá, a gente tem o que aqui agora? Poder deen, chamada do além, invoca o Fantasmas Voraznes. O que você bofa aqui, minha querida? Hum... Ela bofa os caras da lanterninha lá que cura. E... Causa terror pros Fantasmas, é bom. Tem mais coisa pra frente. E aí, mais habilidades. Ó, acho que aqui eu vou pegar... Isso daqui, velho. Assombramento ancestral. Os ancestrais da vítima emergem dos seus antigos túmulos. Gritando em seus bravados e pensamentos de culpa e desespero conforme eles são arrastados para a pós-vida. Aqui pode pôr repor tropas. Quem estiver no exército enquanto caralho socorro será renovado pelos poderes deste campeão. A ação repor tropas aumenta a taxa de reposição em mais 3%. Pesquisa. A princípio a pesquisa é exatamente igual a dos vampiros. Deve ter só algumas coisinhas ou outras ali. Únicas dessa facção. Mas o layout é bem parecido. Acho que vou buffar esses carinhas aqui primeiro. Os trabalhadores e os revenants que se pareceram a tropa mais básica que eu tenha. Que é boa. Ou posso buffar as fantasminhas também. Qual que tem os fantasmas? Aqui é as bruxas e morcegos e monstrinhos. Aqui é os gianches. Deve ser esse aqui de baixo. É, aqui é os fantasmas. Vamos pegar esse aqui. Resistência física mais 10% para os fantasmas. E depois... Uma anotência ao menos 60%. Que é quase grátis. A gente também tem ritos que a gente pode fazer. Um dele dando reserva de proveitos de magia e reposição. Outro aumentando a corrupção na província. Ataco corpo a corpo das tropas em território estrangeiro. Outro aumentando o controle. E esse aqui que me dá uma bruxa ancestral. Um tipo de senhor de exército. Ok, eu quero isso aqui mano. Eu tenho que pegar o level 12. Tenho medo? É cara. Embaçado isso daqui mano. Como diria... Grande Sérgio Foguetes. Complicado isso ai cara. Complicado isso aqui. O que você... Amém. Amém. Acho que é na Coreia Medieval. Acho que é, Coreia Medieval. Alguma coisa assim. Então é basicamente um apocalipse zumbi num período que a galera só tem katana pra se defender. Então é uma coisa bem doida. Acho que tem duas temporadas e um filme. É coreano, é coreano. É massa, mano. Tem uns negocinhos bem com a megalhófa de apocalipse zumbi, mas assim, no geral é divertido. Pode assistir, pô. Confia. O filme também é muito bom. Só que o filme, se eu não me engano, ele se passa entre a primeira e a segunda temporada. Ou é depois da segunda. Eu não lembro. Eu vou pra essa cidade aqui de cima. Porque aí depois eu já vou pra Nongsheng. Eles não parecem estar montando nada ali mesmo de exército. não tem ninguém não que chegue mesmo não. Então dá pra esperar. Mas eles estão construindo o que aqui? Negócio pra encrutar atiradores de saraiva de ferro. Essa também é legal, velho. Assim, tem umas coisas bem bestas de história, mas é pra mim, é uma série bem adolescente, então não dá pra julgar muito. Mas é divertido isso daí. Tem umas decisão de personagem que você fala assim, mano, como você pode ser tão idiota? Mas você lembra, mas tá, eles são crianças. Beleza. Mas os coreanos são muito bons em fazer adaptação de zumbis, mano. É aquele zumbi doidão que sai correndo, levanta todo torto. É muito bom os zumbis deles. É igual no The Walking Dead, que zumbi é tipo... Sei lá. Não consegue dar 3 passos sem cair sozinho. Os coreanos, eles se jogam na parede, pulam obstáculo, pulam por cima de coisas. É muito bom, mano. Desde aquele filme lá do... Em português ficou invasão zumbi, mas o original é Train to Busan. Nome do filme, né? Esse aí já é incrível já, que é o apocalipse zumbi dentro do trem lá. É que depende, né, velho? Tem os universos de zumbi, que o zumbi tem memória da vida passada dele. Aí por isso ele consegue fazer algumas coisas assim, mais inteligentes. E tem o universo do Walking Dead, que o zumbi é só burro. A live também é legal, mano. Liber Necronomica. Um texto de poderoso aprisionamento de um dos novos livros de Nagashi. Contém incontáveis rituais para prender espíritos vingativos, invocar criaturas carniçais e imbuir tais criaturas terríveis com poder... né... imbuir tais criaturas com poder terrível. A volta dos mortos após a batalha restaura mais 5% de vida de unidades destruídas, desgaste menos 20% de baixas por desgaste em território não vampírico. Bom... A computória pica é sacanagem. Vocês já viram que não é isso, mas eu vou ter que lutar, né gente? Porque eu vou ter que lutar depois contra a Katai e não dá para chegar lá com outra copa machucada, velho. Mas o Guerra Mundial Z é sinistro também, mas aquele negocinho do final do filme lá eu não gosto muito não, velho. Os caras tem que se injetar com um HIV para conseguir lutar com o zumbi sem ele atacar primeiro. Deixa eu achar um cantinho aqui para a gente ficar brigando no gargalo, ó. É a mesma estratégia, né? Não tem erro. Se funciona... Oh, hail! Decay! Oh, hail! Decay! E aí, Ori, nos botardes. A corrupção... É a salvação! Estou expulsando a terra com a palavra de Deus! Tira a receita sem investidas? Tá, isso aqui é bizarro, velho. Ok, agora eu posso pegar, por exemplo, eu vou dar uma investida aqui nos caras, né? Aí eu solto isso daqui e eles, em teoria, vão aguentar menos. Ou não? Eita, pula! Que isso, velho! Quator é? Eu tiverALLo nenhuma. Tudo bem. Vou, vem... ... O que é isso? Eu sou um desespero de ajuda. Não adianta muito usar isso aqui agora porque é só para segurar a vestida, queima inútil, é só dar a volta com as bruxas Ah, mas é melhor usar quando eu estou com a vestida Agora é melhor usar a vestida, queima inútil, é só dar a volta, queima inútil, é só dar a volta com as bruxas A doença é a dor! A corrupção! A destruição! A destruição! A destruição! A destruição! Mas o pico de poder dessa infacção já começa alto! A tendência é piorar! Vamos ver como vai ser! É muita maldição! Vamos ver como vai chegar aqui! A gente vai ativar todo mundo! A gente vai afastar o cã. A gente vai ativar a blusa! A gente vai até aqui! A gente vai ativar todas asilaradas! Explora. O Culto da Pestilência! O tempo dura? 13 segundos, então a espécie chega mais perto. Vamos ver esse zumbi aqui. Tome, gente! Depois dessa, só sobrou só esse daqui. E aí, amigão, vocês foram escolhidos. E aí, amigão! E aí, amigão! Derreteram os caras! E aí, amigão! E aí, amigão! Agora vem a batalha com a elite, como é que vai ser? Tentei, mas perdemos dois. Poderia subjulgar você, mas não. Violador de túmulos, daqui a pá. Tô procurando aquele ladrão de galinha. Subiu de nível com unidades que foram reanimadas. Custo para reanimar mortos? Menos 7%. Maldição do estrangeiro! Tenta desbloqueada. Tá, vamos colocar esse aqui, poder de Yin, agora. O poder esmagador dos feitiços de Yin reduz a força das armaduras inimigas. A cada magia é lançada. Habilidade passiva, poder de Yin. Toda vez que a gente soltar magia, o inimigo perde 10% de velocidade e a armadura menos 15. Ou seja, mais debuffs. E vamos colocar o que mais? Isso aqui dá um debuff bizarro também, velho. Ela tira a massa do inimigo, ou seja, ele é muito mais fácil de você atropelar ou passar por cima. Tira velocidade e 25% de defesa de ataque corpo a corpo. Isso aqui é muito boa também, velho. Maldição de Wenxang. Embora renomada por magias milagrosas de vida, o místico Wenxang também era o lugar de manipulação das trevas e ventos de Jade. Tá, pode colocar isso aqui agora para você, que você também é maga, querendo ou não. Pale Lady. A gente está montando o exército aqui em Zanxi. Bom que o verdadeiro daí não se encontra. A gente tem um nome já para colocar aqui, que acho que dá para começar montando o segundo exército. O exército é muito barato. 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 Desconsagrado aqui. O exército é muito barato. O exército é muito barato. O que o outro rito faz aqui mesmo? Ah, foi esse aqui que liberou, né? É bom até, mas... Não precisa ser usado agora, não Você já está... Não precisa ser usado agora, né? Não precisa ser usado agora, né? O que... Amém. As facções de modos são muito boas. Precisa ver a criatividade da galera até onde vai. Eu não vou alcançar ali ainda, mas a gente pode chegar perto. Dá pra recrutar zumbis. Vem até aqui. Eu pego um Chantra que tem que ter. Quase todos eles vão ter que planificar ele. Estou pensando em fazer esse fit de crescimento, no entanto. Mas essa relação diplomática é menos vinte. Eu já tenho menos cinquenta com o Katai. Colocar menos vinte em cima é pra chamar o Zalmingro pra vir pra cima de mim agora. E não é muito bom ele virar pra cima de mim não. Opa, liberou uma senhora pálida aqui. Não sei o que é isso, mas vamos ver. Olha a foto disso aqui, meu Deus do céu gente. Se não é quase a Samara saindo do poço, não sei o que é. Que que é isso? Ela sozinha tem a minha habilidade de exército. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser interessante. e agora é o que vai ter a sua avição. O que é isso? Não sei o que vai ter a sua avição. Eu não sei o que vai ter a sua avição. Mas a sua avição, Se é um pessoal na balada antes de uns drinks, antes ou depois? Melhor era depois, né? O cara do Thunder Lizard e desse mod não podem conversar? É. Sairia coisas terríveis. É difícil ter uma coisa que chega aos pés do Thunder Lizard. Mas eu já tenho aberração suficiente nesse mod aqui, mas a gente só precisa liberar elas. Preciso de mudar o nome dela aqui. Donzela da Lotus Negra. Inclusive, o bagulho da série lá do Kingdom, se eu não me engano, a memória não tinha falhando. A causa da origem da infecção zumbi é uma Lotus Negra. Então, fica aí a ideia de série que faz totalmente sentido para o gameplay aqui, mano. Toda as minhas. Toda as minhas. Derrota corajosa, hein? O jogo diz. Vamos ver. Atacarei por essa parte aqui, que eu prefiro. Primeiramente, deixa eu ver o que é isso, né? O que é você? Meu amigo. Tá certo, então, senhora. Tá pesadelo com isso aqui hoje, mano. Inclusive, se alguém tiver pesadelo por causa dessa campanha, ela me responsabiliza. Quero saber como é que você vai soltar essa habilidade aqui, mano. Ah, você tem aqui, tá. Ela é perfeita, então, para matar alguma unidade específica só. Solta isso daqui e deixa ela batendo, mano. Porque na última fase dela ali, ó. Dá 937 a 1.800 de dano na unidade, velho. E ela não pode ser usada em senhor. Então, ela é muito boa para matar qualquer coisa que não seja herói ou senhor de exército. Oh, hell, decay! Tem espreitar? Não, né? Tem? Esconder, espreitar. Hum, se eu não sobe a escada... Vou quebrar um portão para você. É, valeu a pena. Amassava? Que isso, cara. Tanto necessitado assim que eu ia amassar um fantasma, mano. Calma aí, velho. Ah, ameaçava. Uff, que susto. Por um momento, achei que você queria pegar um fantasma, mano. Então, eu vou! Eu amassava? Ah, qual é, mano? Pois mostro o tipo de senhor e herói que estão disponíveis. Senhor é basicamente dois vampiros. Um vampiro feminino e outro masculino. E herói eu não lembro. Tem que olhar quando eu pegar essa cidade aqui. Amassava mesmo? Ah, é foda. O cara não só comete o crime, como ele volta, se retrata e comete de novo. Ele fez de novo! O cara não só comete o crime, como ele volta, se retrata e comete de novo. Ele fez de novo! Eu reconheço uma pessoa que tem uma queda pela Sadako. Cara! Que preocupante, viu? Que isso, gente? Ou os arqueiros são todos cegos, porque nenhuma flecha está me acertando. Top 10 arqueiros de Katai. Reforços das profecias do lago. Reforços do lago. Se for Vampira de X-Men a gente entende. Reforços das profecias do lago. 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 Reforços do lago. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Agora a gente só desboguei aqui A Maldição Meu Isso é muito forte Vai derreteu esse cara aqui Isso está na primeira fase ainda Depois ele vai até o final e explodiu Fica vendo Eu estou abrindo A CIDADE NO BRASILE O cara jogou o cara lá embaixo Quer dizer, mais ou menos Eu vi a duração Eu quero só ver ele explodindo aqui Estou esperando A gente corre não A Maldição continua É nos últimos 5 segundos A Maldição Explode tudo Não precisa nem ficar de babae Basta deixar que ele vai explodir sozinho O pessoal Thaís foi embora A Maldição A Maldição Descomposição A Maldição Apesar de que você viu o vídeo de porque o Dugas Rocha é considerado o pior dos inimigos anões, eu vi porque ele não tem barba. Assustador mesmo. Eu já sei se eu estou indo embora. Como é que você está aí, amigo? Bem ainda? Vai trocar o estágio agora, hein? Vai trocar para o nível 2. Nível 2 aqui é mais dano e mais debuff. Ou já está no nível 2, não sei. Eu só quero ver ele explodindo, mano. Vocês vão invocar... Aqui para ter que estar com cegueira de jade. 20 segundos, a qualquer momento, hein? Eu gosto que a bandeira fica pegando fogo, é muito legal esse efeito, mano. Até por isso que essa magia não dá para soltar em general, não. Olha lá. Agora? Não? Agora que entrou no segundo estágio? Agora que entrou no segundo estágio? Ah, ok. Já está rolando ainda, gente. Confia. Se sobrar alguém vivo, a gente vai ver. Vamos ver. Vamos ver. Estou com 10, 30 segundos aí. Está até rolando só para ver esse bagaço aí, que eu quero ver ele explodindo. Porque depois eu não preciso ver mais. Ele já desistiu, mas ele ainda está morrendo. Nosso filho e filha morreram. Nosso filho e filha morreram. Vamos ver. Olha lá. Cinco, quatro, três... Meu, essa magia mata qualquer unidade, velho. Qualquer unidade que você jogar você morre. Qualquer unidade, velho. Vai. Essa moeda... A CIDADE NO BRASIL